Essa é a aula de número 7 do caderno do aluno, volume 3, do segundo ano do ensino médio, em que nós vamos trabalhar, na página 10 desse caderno, o tema 2, formação de filas sem e com elementos repetidos. Então, nesse tema 2, nós vamos trabalhar as filas em que elas são formadas, tendo elementos repetidos ou não. Então, nessa primeira parte, vamos então começar a falar sobre as filas. Então, ele fala o seguinte aqui, tem um textozinho aqui, quando duas pessoas A e B colocam-se em fila, há apenas duas possibilidades, primeiro vem A e depois o B, ou primeiro vem o B e depois o A. Se uma pessoa C juntasse a essas duas, a fila poderá agora ser formada de 6 maneiras diferentes. A primeira coisa que você precisa entender de fila é que a ordem importa. Então, se a primeira pessoa, se a pessoa A está na frente da pessoa B, essa é uma ordem diferente de B está na frente e A está atrás. Então, nesse caso, a ordem importa. Imagina que você está em uma fila de banco. Logicamente, se você for o último elemento da fila, você vai ser a última pessoa a ser atendida. Agora, se você for o primeiro elemento da fila, significa que você vai ser a primeira pessoa a ser atendida. Então, nesse caso, toda vez que a gente estiver falando de filas, a ordem vai importar. E aí, ele fala o seguinte aqui, se uma quarta pessoa juntasse a essas, serão agora quatro vezes mais filas do que no número anterior. Então, a primeira coisa que você precisa entender sobre filas, é que a gente vai trabalhar com um conceito de fatorial. Muitas das atividades que a gente for desenvolver, vai estar esse negócio de fatorial por trás. Mas, que negócio é isso? O que é isso, fatorial? Eu já falei em aulas anteriores, o fatorial é o seguinte. Vamos imaginar que você tem, por exemplo, fatorial de 3. Deixa eu só diminuir um pouco esse traço aqui. Ficou muito grosso. Então, vamos imaginar aqui, vamos imaginar que você tem 3. Fatorial é determinado assim, essa exclamação no final do número representa que é fatorial. Então, você pode ler isso como fatorial de 3 ou 3 fatorial. Na maioria das vezes eu vou falar 3 fatorial. Então, aqui o que vai acontecer? Isso vai ser igual a 3 vezes 2 vezes 1. E aí, você multiplica tudo vezes aqui. Se for 4 fatorial, 4 fatorial, isso vai ser o quê? Vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se for 5 fatorial, vai ser o quê? Vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Percebeu o padrão? Então, você pega o número que ele está te dando e você vai fazendo vezes os seus antecessores até chegar em 1. Então, por exemplo, aqui, 4 fatorial também é igual a quê? É igual a 4 vezes 3 fatorial. Perceba, quem é 3 fatorial? Não é 3, 2, 1? Então, olha só. Isso daqui é isso aqui. E o que é 5 fatorial é 5 vezes 4 fatorial. Então, o que é 4 fatorial? É 4, 3, 2, 1. Então, o 4 fatorial aqui é o que está justamente aqui. Por que eu estou mostrando isso também? Porque, às vezes, a gente vai ter operações matemáticas que vai ser muito mais fácil simplificar, certo? Do que resolver a conta toda. Então, a gente simplifica, vai acabar cortando alguns elementos e, assim, o resultado da conta vai ser muito mais rápido de ser obtido, certo? Então, a primeira coisa que você precisa entender é fatorial. Então, agora você já sabe o que é fatorial. Você vai pegar um número que ele vai te dar lá, que vai ser utilizado, e você vai fazer vezes os seus antecessores até chegar em 1. Chegou em 1, parou, faz o resultado da multiplicação e isso vai ser o fatorial daquele número, certo? Então, vamos lá. A gente vai, então, para a atividade 7. Ele diz o seguinte. Quantas filas diferentes poderão ser formadas com 5 pessoas apenas alternando suas posições na fila? Então, aqui, basicamente, é a mesma ideia lá do 4. A gente vem trabalhando com a estrutura de blocos. Então, vou fazer aqui 4 bloquinhos. 4, não, 5, porque ele falou que são 5 pessoas. Então, aqui é a quantidade de blocos, a quantidade de pessoas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar o quê? 5. Na primeira posição, eu tenho 5 pessoas. Pode ser escolhida uma. Aqui, agora, vai sobrar 4. Aqui vai ser 3. Aqui vai ser 2. Aqui vai ser 1. E isso aqui é o quê? E isso aqui é o nosso 5 fatorial. E isso vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se a gente multiplicar só essa parte aqui, isso aqui vai ser igual a 24. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Aí, eu faço agora 5 vezes 24. 5 vezes 24, vai dar 5 vezes 4, é 20. 0, vai 2. 5 vezes 2, 10. E 2, 12. Então, é 120. Então, você vai ter 120 maneiras de formar essa fila com 5 pessoas. Certo? Atividade 8, ele diz o seguinte. Quantos anagramas diferentes podem ser formados com as letras das palavras? Então, ele aqui dá para a gente as letras dessas palavras. E você precisa, então, primeiro entender o que é um anagrama. Um anagrama é quando a gente pega uma palavra e vai alterando as posições das letras. Sendo que essa nova palavra pode representar um significado para a gente ou não. Por exemplo, pega a palavra Brasil. Se a gente reorganizar as posições das letras, um dos anagramas da palavra Brasil é a palavra Libras. Então, Libras para a gente, ela tem significado. Mas, poderia acontecer de na hora de fazer ordenação, na hora de mexer nas posições das letras, mudar as posições das letras de lugares, formar uma palavra que não tem significado nenhum. Então, isso que é um anagrama. É quando você pega uma palavra, muda as posições das letras e a palavra resultante é uma palavra que pode fazer ou não sentido para a gente. Ou trazer algum significado para a gente. Pode ser que faça sentido ou traga significado ou não passa nada disso. Então, vamos lá. Então, ele diz o seguinte. Então, a palavra BIA. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai, então, ter três blocos aqui. A gente trabalhando com aquela estrutura de blocos. Vai ser três, dois e um. Isso é igual a três fatorial. E três fatorial é três vezes dois vezes um, que é igual a seis. Então, a gente vai ter seis formas diferentes na letra A. Se você entendeu a ideia, então, sugiro que você pause o vídeo e tente fazer as demais, para que assim você comece a praticar. Então, assumindo que você pausou o vídeo e tentou fazer, então, vem aqui comigo e veja se você acertou. Então, aqui já são quatro letras, então, são quatro blocos. A gente pode fazer os bloquinhos ou ir direto. Vou fazer duas com os bloquinhos e as próximas eu faço direto sem os bloquinhos. Então, aqui vai ser quatro, três, dois e um. Isso é igual a quatro fatorial, que é igual a quatro vezes três vezes dois vezes um, que é igual a vinte e quatro. Perceba que eu estou colocando duas respostas aqui. Estou colocando em fatorial e estou colocando o resultado desse fatorial. Por que eu estou fazendo isso? Porque, às vezes, pode acontecer de a gente ter uma resposta, um número fatorial muito grande. Então, a gente não vai fazer essa conta toda. Às vezes, a gente colocar o número fatorial já é uma resposta válida. Por exemplo, vamos imaginar que a gente fosse calcular dez fatorial. Então, seria dez vezes nove, vezes oito, vezes sete. Isso daria um número muito grande. Além de ser muito chato, daria um número muito grande. A gente poderia escrever apenas como dez fatorial. E isso é uma resposta também válida. Certo? Então, vamos lá. Agora, aqui eu tenho cinco letras. Então, fazendo um anagrama. Quantos anagramas são possíveis aqui? Isso aqui é igual a cinco fatorial. E isso vai ser cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. E isso, como a gente já viu anteriormente, é cento e vinte. Então, a gente tem cento e vinte anagramas para a palavra Lúcia. E a letra D, que é a nossa última letra. Eu tenho, então, aqui seis bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto, seis. Então, aqui eu vou ter, eu tenho seis letras aqui. Então, seis, cinco, quatro, três, dois e um. Então, isso é o mesmo que seis fatorial. Que é igual a seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. E o resultado disso, a gente já sabe que cinco fatorial é cento e vinte. Então, a gente já fez essa conta aqui, a gente já fez esse cara. Então, é seis vezes cento e vinte. E a gente faz seis cento e vinte, que vai dar setecentos e vinte. Seis vezes zero é zero. Seis vezes dois é doze. Dois vai um. Seis vezes um, seis com um, que foi sete. Então, é setecentos e vinte. Então, essa foi a nossa atividade de exemplo. Atividade sete e oito. Como início desse tema dois. Como lição de casa, eu vou deixar que você faça a atividade nove da página onze. Eu vou explicar aqui. Basicamente, ela é bem parecida com a anterior. Certo? Ela é bem parecida com a anterior. Então, o que é que ele quer aqui? Ele fala o seguinte. Considere a palavra cabo. Se trocamos a ordem entre as letras dessa palavra, formando agrupamento de letras que podem ou não formar palavras conhecidas, estaremos formando anagramas. Que foi aquilo que eu havia explicado anteriormente. Então, quando você pega uma palavra, troca a ordem das letras, troca a posição das letras, você vai formar palavras. Essas palavras podem ter significado ou não. Então, ele diz o seguinte. Veja alguns exemplos da palavra cabo. Então, aqui, essas são algumas... Alguns... É um exemplo da palavra cabo, né? Alguns anagramas que podem ser formados. E ele diz o seguinte na letra A. Começando por A. Quantos anagramas diferentes poderemos formar? Então, você vai imaginar o seguinte. O A é um elemento. E esse um elemento, ele vai começar na primeira posição. Então, quantas letras vão sobrar para você combinar? Então, você vai sempre utilizar a ideia da quantidade de elementos que sobram. Então, faz quatro bloquinhos lá, né? Porque já que são quatro letras, você tem quatro bloquinhos, certo? Você vai ter lá quatro bloquinhos. Vou desenhar aqui só para você ter uma visão melhor, uma visão além do alcance. Então, o primeiro bloquinho aqui, você vai inutilizar. Por que vai inutilizar? Porque ele vai começar com a letra A. Se vai começar com a letra A, aqui eu tenho um elemento apenas. Sobrou quantos elementos dos quatro elementos que você tinha, você tirou um. Ele está aqui. Sobrou quantos para você trabalhar aqui? Então, você vai combinar esses elementos que sobraram, certo? Basicamente, a mesma coisa que a gente fez na atividade anterior. Depois, você vai fazer a mesma coisa na letra B, certo? Só que, em vez de começar com A, vai terminar com a letra O. Então, você vai lá ter os seus quatro bloquinhos de novo. A mesma coisa que foi feita na letra A. Só que, em vez de inutilizar o primeiro, você vai inutilizar o último bloco. Então, você vai inutilizar o último bloco. Por que eu vou ter apenas um elemento? Então, das quatro letras que sobraram, sobraram, das quatro letras que você tinha, uma foi utilizada. Sobrou quanto para você, quantas letras sobraram para você combinar aqui nesses três blocos? Então, você vai fazer esse processo de saber quantas letras sobraram aqui. E você vai combinar essas letras aí, para ter a quantidade de anagramas que terminam com O. E depois, no final, aqui é a letra C, você vai determinar qual é o total de anagramas que tem a palavra cabo, certo? Quantos anagramas você pode ser formado com a palavra cabo? Então, se você ficou com uma dúvida, poste nos comentários. Por hoje, eu fico por aqui. E fui!